Já tá! Olha só, a gente tem gente que vai jogar Zip, o jogo na Zip, pra gente fazer uma outra vitazinha aqui no Improvê. Entendeu? Uma próxima mentira aí que tá com a Zip. Eu sou mais um cara, cansado de correr na direção contrária, sem bote de chegada, eu vejo de namorada, eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tenho vontade, cada coisa está rolando os gatos, porque eu não podia ter um minuto para mim. E assim, dias não, eu vou sobreviver, você é meu arreão, da caridade que quer me matar. A praia vizinha tá cheia de rato, o exército é o mesmo, o mesmo é o mesmo, o mesmo é o mesmo. O tempo não faz, eu vejo o futuro, eu pedi o passado, eu vejo o museu de plantas, o mesmo é o mesmo. O tempo não faz, o tempo não faz, o tempo não faz. E eu vou tentar, não vou continuar, as vezes o meu dinheiro são de par em par. Procurando uma agulha, não paguei Fazendo sofrer, melhor me nascer A tarde falou, se já pode matar a morrer E ação nos formamos, prazo meu De chão, de namoros, de bicho, é um maconheiro Quando só é o país que tem um mundo meu Pois assim ficou ainda mais que eu Adoro o estímulo, acelhado na minha Tua ideia pra poder pensar O tempo não vai Eu vejo o futuro, vejo o passado Vou ver como Deus, o grande novidade O tempo não vai Vamos lá, vamos lá O que é isso? 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 Ainda lembro que eu estava nisso, pra saber que você é só o inferno do céu O inferno do céu, oh Deus, o inferno do céu O inferno do céu, o inferno do céu O terceiro, o inferno do céu, prefiro polyche Penseig åtaya em que euли é muita dificuldade O terceiro, o inferno do céu, prefiro polyche Penseig åtaya em que eu Kryu e Emma Muito soliturado É a Valéria? É a Valéria? É a Valéria, né? Quando acender ele fala... Como mulher da papai... Vamos lá! É um, dois, três... Parada! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu não tenho jeito de ser, eu não quis ver Estou de novo, eu não faço tempo, vou vencer, vou vencer, vou vencer Ei, a luz do meu marco, ela vai subir Eu não faço mais grata, eu vejo a porta abrir Você nem não sei de onde eu venho em mim Eu não digo ao seu nome, mas eu preciso chamar E o dia do meu, o que eu quero, me basta nós dois Toda é uma chuva, falta você, falta você, falta você Eu não tenho jeito, eu vou vencer 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 Música Quem te vê passar assim por mim A nossa perfeita Quem te vê passar assim Sem marido Olhar para o sol O meu olhar Meu Deus Eu tenho aquela Certeza de valor E achado Nada Pois tem certeza Aí Eu me sinto sozinho Eu me sinto Eu me sinto Boa na Ju Boa na Ju Boa na Ju Boa na Ju Será que você tem que olhar Quando tudo estiver aqui Você vai se apontar Um lábio sem caminho E vai ser o fim Que é tudo em meu coração Eu não me sinto então Eu nem me sinto então Eu não me sinto então Eu não me sinto então Eu posso te colocar então Música Eu sei que você já não mora pra mim Eu sei que eu não sou quem você me amou Mas eu posso conquistar o seu amor todo pra mim Eu sei que eu não sou quem eu amou A CIDADE NO BRASIL 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 O que é real? 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 Foi um escadinho para chegar e seguir O Deus que me livrou Mas o que eu quero fazer Quando o Deus te ganhou Ele estava na hora Quando o Deus te ganhou Ele estava na hora Na terra de mar Perá do mar de amor Perá do mar Perá do mar de amor Não sei o que você se foi Quanto a saudade deu sem ti E de tristeza soube Ele é a filha de Deus Não vou te dar Você foi o meu amor de minha vida Te deu uma teola e minha história Eu atender tudo Na solidão E minha porta é parte E eu Para, para, para Gostar no tanto de você Gostar no tanto de você Para, para, para Gostar no tanto de você Gostar no tanto de você Gostar no tanto de você Você E eu Parapapara Vou estar atrás de você Vou estar atrás de você Parapapara Vou estar atrás de você Vou estar atrás de você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhar Vem ver você É mais o que sei É mais que vencer É mais que esperar Vem ver Sou feliz É mais para agora Não é para agora Vem embora Value E eu Vou nos guardar Não é para agora E eu, para acabar, gostava cantando de você 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 E eu, para acabar, gostava E eu, para acabar, gostava cantando de você 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 Talvez, você pode ver lá no peito Talvez, por que, também, na sua boca Se eu desejo o seu primeiro Novo, 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 novo Vem, novo, 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 novo Vem, novo, 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 novo Vem, novo, 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 novo Vem, novo, 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 novo Eu compro de cada um A minha vida melhor Que eu me senti na prova de ninguém E eu não deixei o meu braço de teatro Que você ama a gente pra ver Que eu não me derra, não tem de mim Não, não me derra, não me derra Se eu gostei do meu mundo Se eu me derra, não me derra Se eu não me derra, não me derra Mas eu estou com o meu caminho Estou com o meu caminho Se um dia eu pudesse ser Eu não sabia o que eu Me quiser ficar a te ver Nos primeiros erros O meu corpo não ficaria só Minha mente virária Mas eu sobe, sobe Sobe, sobe O meu corpo virária só Minha mente virária Mas eu sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É você Eu tô lembrando pra te comprar Agora eu quero só você Eu vejo tudo que ela venceu Tudo bom como eu sei Já nasci tudo foi Mas que eu não sei dizer Já sinto como eu vim Eu me chamo a merda O lugar que me encontrou Pra que eu só me mudeu Tava, tava de me perguntar Quantas vezes eu dancei E tanta gente que só me quer Eu chorei e chorei Agora eu quero o mundo lá E você vai se mexer no coração Tava, 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 tava Todo mundo vê Eu quero só você Só você Eu quero só você Só você Só você Eu vou em tudo pra te encontrar Eu só quero só você Eu vejo tudo que ela venceu Fico louco com você Eu quero só você Tava, tô, tô, tá, tô, 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 tô Chorei, chorei A banha e o mundo lá é só mexendo o coração Volta comigo, alto, todo mundo vê Eu quero só você Só você, quero só você Só você, quero só você Só você, quero só você Vamos, Júlio, Júlio, obrigado, Júlio Ele é o coveno de paz, faz ele Vamos, Júlio, 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 Júlio A gente chegou a fazer, cara Vamos, Júlio, 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 Júlio Vamos, Júlio, Júlio, Júlio